aqui ó, por cima, limpei por cima? Vem por dentro aqui ó, nas laterais, é onde mais suja, tem que ser com álcool de posto, não adianta vocês abrirem álcool aí no mercado não, que não vai dar certo, tem que ser álcool de posto, álcool que abastece cabo com etanol, beleza? Falou!